Meu nome é Bruno Schoua, sou preparador de goleiros do Sport Club Noroeste. Bom, primeiramente é muito importante o sindicato estar na vida dos clubes, passando para eles o que é certo e o que é errado. Isso daí é para o futuro deles, não só para os atletas, como são técnicas, mas para os filhos, famílias, para saber o que é certo e o que é errado. Isso é muito importante, isso agrega muito. E o trabalho do sindicato é um trabalho sensacional que vem ajudando a diminuir essa manipulação de resultado. Isso é muito importante. Obrigado a vocês. Os portões estão sempre abertos aí, quando vocês quiserem vir. Um abraço.